Vou dar a palavra então ao meu colega, o Sr. Professor José Ferreira Gomes, que é professor da Faculdade de Direito de Lisboa, é investigador do Centro de Investigação de Direito Privado e é especialista em Direito Civil e Direito Comercial. Vai-nos falar sobre os contratos de M&A. Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Professor. Gostaria de começar por cumprimentar a CIP, por enviar cumprimentos ao Professor Meneses Cordeiro, coordenador do Centro de Investigação de Direito Privado, pelo impulso que tudo dá, por felicitar e agradecer à professora Catarina Monterpils pela organização desta iniciativa e por enviar um abraço amigo ao Dr. Nuno Trigos Reis. É um gosto estar aqui convosco hoje, um pouco menos distante nestes tempos conturbados. Começando em tempos de pandemia, como aqueles que agora vivemos, riscos que normalmente são perspectivados como de concretização remota acabam afinal verificados para prejuízo de muitos, mas também para oportunidade de alguns. Este é um cenário com implicações transversais. A mim cabe-me apenas discutir as suas implicações nos contratos de M&A, aquisição de empresas. Neste contexto cruzam-se diferentes contributos, alguns dos quais já foram objetos de análise nestas jornadas, por assim dizer. Como se sabe, estes contratos são em grande medida dominados por cláusulas de distribuição de risco, estas são concebidas e utilizadas em função da informação que as diferentes partes têm na operação, dos seus incentivos durante e após a transação e ainda dos custos de transação e, em particular, dos custos de enforcement do contrato. Isto é importante, desde logo, porque tipicamente não estamos perante um único contrato de execução instantânea. O processo de aquisição de empresa é tipicamente complexo, assente em diferentes passos e numa sucessão de negócios jurídicos. Também tipicamente os efeitos do contrato não se produzem imediatamente. Por razões várias, as partes tendem a condicionar a produção destes efeitos à verificação de determinados eventos. Pelo que entre a celebração do contrato e a produção dos seus efeitos numa fase de execução, decorre um período de tempo mais ou menos longo. Ora, estando a empresa sob o controle do vendedor até à conclusão deste processo, o comprador tem um óbvio interesse em modular o risco de, ao preço que está obrigado a pagar, não corresponder, afinal, à empresa que perspectivou adquirir. Noutros casos ainda, a operação de M&A não se resume à transmissão da empresa, traduzindo também uma joint venture. Na sua base está um contrato que fixa bases de colaboração que se projetam no tempo e criam relações duradouras entre as partes. Também essa colaboração pressupõe uma específica distribuição de risco que pode, obviamente, colidir com os mais recentes eventos. Ora, de acordo com a teoria económica, o risco é melhor suportado pela parte com mais informação e pela parte que tem um controlo sobre se o risco se metraliza ou não. Ainda de acordo com a teoria económica, os benefícios da distribuição de risco ex-contrato são decisivamente limitados pelos custos de transação e, em particular, pelos custos de enforcement. Tudo isto é normalmente tido em conta na modelação dos contratos de M&A em cada caso concreto. Ora, apesar de haver padrões reconhecidos, a forma como o risco é distribuído entre as partes varia significativamente de caso para caso. As cláusulas mais comuns incluem, como se sabe, as declarações e garantias, os deveres de conduta, os chamados covenants, as condições para o closing e cláusulas de ajustamento do preço. E estas somam-se aquelas que eu gostaria de abordar aqui hoje. As cláusulas Material Adverse Change, as famosas cláusulas MAC, as cláusulas de hardship e as cláusulas de força maior. Antes, porém, importa recordar, os principais institutos que são convocados por esta pandemia e pela grave crise económica que se perspectiva no horizonte, neste contexto, os contratos de M&A. Estou, obviamente, a referir-me à impossibilidade de cumprimento e à alteração das circunstâncias. Estes temas foram já abordados nestas jornadas. Eu gostaria só de sublinhar alguns pontos que são especialmente relevantes no contexto de M&A. Em primeiro lugar, eu recordo que o regime de impossibilidade prevalece sobre o da alteração das circunstâncias. Este último pressupõe que a prestação seja ainda suscetível de cumprimento natural, sem prejuízo da exigência desse cumprimento no caso, poder ser considerado a contrária à boa fé. Assim, quando a pandemia ou a grave crise económica que se avizinha determinar uma impossibilidade total ou parcial da prestação, é esse o regime a aplicar e não o da alteração das circunstâncias. Nunca é demais recordar que o regime de alteração das circunstâncias é uma solução subsidiária de última raça. Diferentemente se estiver em causa não impossibilidade, mas uma excessiva onerosidade da prestação, então o regime será o da alteração das circunstâncias. Mas não está em causa um mero aumento de custos ou dificuldades de prestar. E isso não chega, recordou-nos Catarina Montero Pires. Este instituto só se aplica perante danos de vulto. Em segundo lugar, a aplicação da alteração das circunstâncias no atual contexto terá de enfrentar as conhecidas resistências dos nossos tribunais perante as designadas grandes alterações das circunstâncias, que já foram aqui recordadas por António Barreto Nesses Cordeiro. Olhando para a jurisprudência relativa à crise iniciada em 2007, nós verificamos uma significativa flutuação. São famosos acordos sobre slopes. Num primeiro momento houve tribunais superiores a aplicar o artigo 437 nº 1 do Código Civil. Num segundo momento houve uma inflexão, ora afirmando que este artigo não se aplicava àquele tipo de crise, ora fazendo uma aplicação muito criteriosa dos respectivos pressupostos. E num terceiro momento apareceram algumas decisões mais próximas de uma visão corretiva, tendendo à promoção de uma justiça contratual. Estas flutuações aconselham, no atual contexto, a uma especial cautela, a uma cuidadosa ponderação dos diferentes institutos potencialmente aplicáveis a cada caso e a uma igualmente cuidadosa atenção aos pressupostos de aplicação da alteração das circunstâncias. Não basta seguramente, como por vezes encontramos, afirmar peritoriamente, não, óbvio que esta crise justifica a afirmação de uma alteração das circunstâncias e com isso justifica a aplicação do 437. É preciso muita cautela. Vejamos agora algumas questões relacionadas com determinadas cláusulas típicas de M&A que se relacionam com estes institutos. Estas estão as cláusulas MAC, as cláusulas de hardship e as cláusulas de força maior. Comecemos pelas cláusulas MAC. Estas visam distribuir o risco entre o momento da celebração do contrato e o da conclusão, ou se quiserem, enfim, da produção dos seus efeitos. Esta distribuição de risco, como se sabe, pode assumir diferentes modalidades. Porém, na formulação que é mais comum, assenta na possibilidade conferida a um comprador de resolver o contrato ou simplesmente não concluir a operação, caso entre o signing e o closing se verifique um facto que tenha, e agora temos aqui uma variável, ou possa razoavelmente ter no futuro um efeito material adverso. São também comuns as cláusulas que impõem uma adaptação do preço em função das alterações verificadas neste período de tempo. No atual contexto, a operacionalidade destas cláusulas pode ser muito diferente, consoante a sua concreta modalidade. Podem ser cláusulas MAC genéricas ou cláusulas MAC específicas. Como se sabe, as MAC genéricas assentam em conceitos indeterminados e são, por isso, tendencialmente mais fáceis de negociar entre as partes e implicam menores custos de transação. Porém, a essa maior facilidade na negociação poderá corresponder a um maior custo de enforcement. Diferentemente, as cláusulas MAC específicas concretizam, com exemplos, o que se deve entender por alteração material adversa e o que fica fora deste conceito. Estão aqui em causa as inclusions e os carve-outs. Porém, oferecem uma maior segurança jurídica e, logo, menores custos de enforcement. No contexto desta pandemia e da crise que se adivinha, haverá que ver, então, em que medida o contrato concretiza o que é que se deve entender por alteração material adversa. Sendo certo que, tanto no caso das cláusulas genéricas como das cláusulas específicas, a concretização de conceitos indeterminados beneficiará dos desenvolvimentos jurisprudenciais operados. Não entre nós, porque não existem, mas no sistema norte-americano. Foi nesse sistema que a Praxis desenvolveu estas cláusulas e é neste que existe jurisprudência mais relevante. E é esta jurisprudência que é normalmente tida em consideração nos sistemas que habitualmente nos servem de referência, como, por exemplo, o alemão. Partindo desta jurisprudência norte-americana, eu gostaria de deixar só aqui algumas pistas muito breves que poderão ser úteis para quem tenha que lidar com isto na prática. Isto sem prejuízo de estas pistas terem que ser objeto de uma análise crítica, uma ponderação, ao luz dos nossos quadros dogmáticos, que agora, obviamente, não posso fazer. Na base temos o conhecido caso IBP, julgado pelo Delaware Chancery Court em 2001, que depois foi desenvolvido noutras decisões. Assim, primeiro ponto, quanto à materialidade do evento. Para ser qualificado como MAC, o evento tem de ameaçar substancialmente o potencial global da sociedade-alvo para gerar proveitos. Isto foi depois concretizado, em 2007, no caso Genesco, no qual se concluiu que a redução dos proveitos da sociedade, ao ponto de estes serem os mais baixos dos últimos 10 anos, podia ser configurada como uma MAC. Concluiu-se ainda que, na determinação de uma MAC, pode atender-se também à capacidade da sociedade-alvo, ou se quiserem, à sociedade resultante da fusão, que era que estava aqui em causa, não só para reembolsar os seus financiamentos, mas também às disponibilidades de tesouraria para promover o seu próprio crescimento. Outra concretização aparece no caso Hexion, já julgado pelo Delaware Chancery Court em 2008, em que foi sublinhado novamente que a materialidade do evento tem de ser aferida considerando o potencial global da sociedade e das suas subsidiárias, e por isso não bastaria ponderar os efeitos verificados em duas divisões da sociedade, por mais relevantes que naquele contexto pudessem ser esses efeitos. Concluiu-se ainda nessa decisão que o EBITDA é a medida mais adequada para esta ponderação. Mais recentemente destaca-se um outro Acorn, relativo ao caso Acorn, julgado também pelo Delaware Chancery Court de 2018. Ficou famoso porque nele foi pela primeira vez reconhecida uma MAC. E nesta o Tribunal sustentou que a materialidade da redução do desempenho da sociedade-alvo deve ser aferida não apenas em função de critérios quantitativos, mas também qualitativos. E assim, do ponto de vista qualitativo, o Tribunal concluiu ser razoavelmente expectável que as questões regulatórias identificadas na sociedade-alvo produzissem um efeito material adverso. Do ponto de vista quantitativo, acompanhou uma posição comumente aceita na prática de que uma redução dos lucros de 40% ou mais é um índice prevalente de uma alteração material adversa, isto sem prejuízo de uma variação menor, poder ainda assim consubstanciar uma tal alteração. Vejamos agora à questão da projeção temporal do evento. No caso do IBP, afirmou o Tribunal que tendo o comprador contratado para adquirir uma empresa com parte de uma estratégia de longo prazo, não poderia configurar uma variação de curto prazo na rentabilidade da mesma como uma MAC. A alteração, para ser relevante, teria então de ter, ou poderia então de projetar-se por um período razoável do ponto de vista comercial, esta foi a expressão usada, afetando a rentabilidade de uma forma significativamente duradoura. Nas palavras do Tribunal, se teriam em causa anos e não meses, o que é um problema numa operação de M&A, dado que o período de tempo que medeia entre a celebração do contrato e a produção dos efeitos, tipicamente é reduzido a meses e não a anos. Porém, num referido caso genesco, o Tribunal já veio considerar que, tendo as partes previstas no contrato, que uma MAC podia ser corrigida, podia ser sanada, antes de uma data específica, a drop-dead date, deveria concluir-se que a MAC afinal pode ocorrer no espaço de 3 ou 4 meses e não no espaço de anos. Isto é muito relevante para a prática. Já no caso do ACORN, 2018, mas já referido, o Tribunal concluiu que a degradação da situação económica da sociedade era significativamente duradoura, palavras do caso do IBP, na medida em que persistia há mais de um ano, sem sinais de melhoria, mas sobretudo as razões apontadas pelos administradores para o declínio e as avaliações dos analistas financeiros, no caso, assentem estimativas da evolução futura da atividade da sociedade, permitiam concluir razoavelmente que o evento viria a ter no futuro efeitos significativamente duradouros. E por isso temos aqui a ponderação de efeitos futuros com base em juízo de prognose. Passamos agora à questão do desconhecimento dos eventos. Segundo a decisão do caso do IBP, 2001, a cláusula MAC devia ser entendida como um limite, backstop, que protege o adquirente da ocorrência de eventos desconhecidos. Assim, se uma parte tinha conhecimento efetivo de um risco específico e não o abordou no contrato, haveria uma elevada probabilidade de o Tribunal concluir que esse risco afinal não foi perspectivado pelo comprador, como sendo relevante, e como tal a sua concretização posterior não devia ser qualificada como uma MAC pelo Tribunal. Porém, houve aqui uma inversão do Chanthry Court de Delaware, no caso o Accord, em 2018, quando vem dizer, quando vem reconhecer o mérito da leitura, no caso do IBP, mas recusando-se a limitar a aplicação destas cláusulas a eventos desconhecidos. Isto sem prejuízo as partes regularem esta questão expressamente no contrato. concluiu que as partes podiam ter previsto uma tal solução, que no caso não o tinham feito, mas que isso não prejudicava a qualificação do evento como uma MAC. Bom, deixemos agora de lado a jurisprudência e avancemos com mais algumas considerações. No atual contexto, em que aos efeitos da pandemia já sentidos se somam fundadas expectativas de uma grave crise económica, é particularmente relevante distinguir entre as cláusulas que operam apenas perante efeitos materiais adversos presentes e aquelas que valem também perante eventos futuros, de acordo com o critério de razoabilidade, são expectáveis à data de execução do contrato. Em muitos casos, as variações patrimoniais já verificadas por força da pandemia, porão eventualmente não ser suficientes para a afirmação de uma alteração material adversa. Porém, a conclusão no caso pode ser outra, se essas variações se somarem, aquelas que razoavelmente sejam previsíveis até à reabertura da atividade económica, atualmente em lockdown, em maior ou menor medida, e depois disso por força da crise económica que se anuncia. Mais. As cláusulas MAC constituem uma solução contratual que deve ser cuidadosamente articulada com o regime de alteração das circunstâncias. Recordemos aqui só dois pontos essenciais. Em primeiro lugar, o regime de alteração das circunstâncias é em grande medida supletivo, pelo que, pelo menos até determinado ponto, as partes são livres de regular as consequências associadas à verificação de determinados eventos considerados como suscetíveis de prejudicar a conclusão da operação, caso a caso é preciso ver então o que é que foi estabelecido. Em segundo lugar, grande parte dos casos que à primeira vista são enquadráveis no Instituto de Alteração das Circunstâncias encontram afinal solução nas regras de interpretação e integração do negócio jurídico e, portanto, voltamos à natureza supletiva da alteração das circunstâncias, que serve perante uma distribuição de risco no contrato. Antes de se aplicar, este Instituto devem então escutar-se as potencialidades de interpretação e, em particular, a interpretação complementadora. Como se sabe, a interpretação permite conhecer o conteúdo do contrato, a interpretação complementadora assegura o preenchimento de lacunas no contrato, convocando uma ponderação normativa dos interesses das partes à luz da boa-fé. Já o Instituto de Alteração das Circunstâncias resolve o problema da desadequação do contrato à nova realidade por apelo à boa-fé. A questão diferente é se as partes podem afastar a aplicação do Instituto de Alteração das Circunstâncias. Tem sido discutido. Sem prejuízo da ampla liberdade de estipulação das partes sobre o risco, a mim parece-me que não deve admitir-se o afastamento liminar da aplicabilidade do artigo 437. Este constitui uma válvula de escape do sistema que, como vimos, permite resolver o problema da desadequação do contrato à nova realidade por exigência indisponível da boa-fé. Assim sendo, parece-me que não podemos afirmar genericamente que a alteração das circunstâncias não é aplicável, por exemplo, a contratos de risco, como os contratos de swap. Estamos perante um juízo que só é possível perante as concretas circunstâncias de cada caso. O meu tempo já é curto, por isso passemos agora às causas de hardship e de força maior. Estas são especialmente relevantes quando a operação de M&A envolva uma joint venture que se projeta no tempo, que envolve colaboração entre as partes. As causas de hardship estabelecem, como se sabe, um dever de renegociar o contrato quando haja uma modificação substancial das circunstâncias que seja suscetível de afetar o equilíbrio global do contrato. Ou seja, quando uma das partes se depar com sérias dificuldades, hardship, na execução do contrato. Diferentemente, as causas de força maior visam liberar as partes quando a substação se tornaram impossível devido a um evento imprevisível, extraordinário e irresistível, como seja guerra, insurreição civil ou militar, atos de terrorismo, sabotagem, epidemias, desastres naturais, greves ou lockout. Distinguem-se das causas de hardship na medida em que a sua provisão assenta na impossibilidade e não na excessiva onerosidade. Assim, as causas de hardship completam o regime de alteração das circunstâncias e a articulação do plano contratual com o plano legal aplicam-se mais ou menos as mesmas coordenadas que já referi a propostas de causas MAC. Já as causas de força maior, por seu turno, articulam-se com o regime de impossibilidade em três dimensões possíveis. Em primeiro lugar, podem clarificar a qualificação de determinadas situações como de força maior e como tal sujeitas ao regime de impossibilidade ou outro contratualmente previsto. Podem assim oferecer maior segurança jurídica e reduzir os custos de enforcement do contrato. Em segundo lugar, podem ser relevantes quando as partes pretendam já não clarificar, mas ampliar o leque de situações como tal qualificáveis. Nestas jornadas, a Ana Pestrila de Oliveira referiu o exemplo da interrupção das cadeias de fornecimento, que é um caso que na ausência de provisão contratual provavelmente seria enquadrado como de excessiva onerosidade e não impossibilidade, mas que as partes são livres de sujeitar a este regime de impossibilidade. Em terceiro e último lugar, deve entender-se que por regra as partes podem afastar a aplicação do regime de impossibilidade a situações que de outro modo seriam por este regime. Em princípio, só é possível uma tal solução de distribuição de risco. Isto não tem sido discutido, mas parece-me que esta afirmação que já aqui foi feita também é correta. E, tendo já a respeitar o meu tempo, eu fecho a minha apresentação e agradeço muito a vossa paciência e passo a palavra à senhora Raquel Raia. Muito obrigada, Sr. Professor, pelo que nos ensinou. Um contrato especialmente difícil e desafiante, precisamente porque, como disse, normalmente não é um só contrato, são vários e prolongam-se durante algum tempo. Obrigada. 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 Obrigada.